Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Ares eu vou ter cuidado a pronunciar o nome Ares porque eu quando falo muito rápido pelos vistos eu não o pronuncio corretamente eu peço desculpas mas sinto realmente alguma dificuldade em dizer esta palavra olha são são traumas eu vou fazer a vossa leitura para finanças a lembrem-se são leituras gerais podem ou não ressoar com vocês eu vou me basear das energias presentes neste momento na vossa leitura sigam a vossa intuição se enquadrar na vossa vida no vosso momento tudo bem se não enquadrar não ressoar com vocês nem com a vossa vida o vosso momento libertem ao universo porque são leituras gerais e é impossível a ressoar com toda a gente terem sim aquilo que ressoa com vocês e o restante libertem eu vou tirar inicialmente o vosso a vossa energia para a leitura das finanças e vou tentar pronunciar o vosso signo corretamente signo de Ares Ares acho que é assim peço permissão por favor os anjos da guarda aos seres de luz por favor orientação para finanças para signo de Ares quais as energias presentes a nível de finanças a nível de finanças por favor que me podem dizer a nível de finanças para signo de Ares gratidão mostrem-me claramente por favor a mensagem que devo transmitir nas finanças para os seus queridos seres de luz do signo de Ares gratidão Qual a energia presente por favor e esta carta sendo invertida há aqui uma porta que se fecha ou uma porta que se fechou ou está fechada vamos ver depois contar ou mas é algo que nos diz aqui não é tempo a porta está fechada é algo que diz-nos não é o tempo para tomarem essa porta essa direção essa oportunidade essa situação financeira seja o que for é uma carta a dizer negativo não não é o tempo agora não é o tempo e vocês enquadrem vocês podem estar a querer comprar algo investir algo ou seja o que for a carta diz agora não é o tempo é o fechar a porta e o que mais não podem dizer por favor finanças aqui fala-nos da caminhada e diz diverte-te através da tua caminhada da tua jornada é quase como se soubesse aqui não é o momento de tomar uma decisão a nível de finanças mas sim de deixar fluir a jornada conforme ela está e não é tempo de tomar uma decisão a nível de finanças e sejam gratos enjoem a jornada sejam felizes com o momento a qual vocês estão a vivenciar a nível de finanças e temos a carta paixão e prazer porque mais à frente esta decisão de vocês não tomarem a decisão agora ou de aplicar algum tipo de decisão em relação a algum tipo de oportunidade ou algum investimento vocês enquadrem a vossa vida pesada pesada não ser agora é algo que a nível de futuro mais mais distante vocês vão ter a certeza que fizer a melhor escolha porque é como soubesse aqui a satisfação eu vou tirar mais uma mais uma por favor a nível de finanças para sigo de Aries obrigada a jornada da do luar acredita na magia é que me digo a decisão que vocês têm a fazer neste momento ou ter uma porta que se fechou neste momento na vossa vida a nível de finanças é quase como se a espiritualidade vos dissesse não se preocupe por esta porta ter fechado porque num futuro vai haver algo mágico na vossa vida é como se houvesse algo melhor a vosso caminho algo melhor do que esta porta que se fecha do que esta oportunidade que vocês deixam para trás ou este este investimento que vocês não não o façam no futuro virá algo muito melhor e vocês irão festejar a decisão do passado de não ter feito ou de não ter ou desta porta se ter fechado da vossa vida a nível de finanças acreditem na magia é quase como se a espiritualidade te dissesse não lamentes por esta situação no presente não ser aquilo que tu querias ou não decorrer da forma que vocês querem porque no futuro no futuro porque vocês a nível de presente vocês não estão mal não vejo aqui uma situação grave mas é como se disseste ser feliz com o que tens neste momento mesmo que esta porta se feche ou tenhas que deixar esta porta se fechar e acreditam no futuro que no futuro virá coisa melhor a nível de finanças que mais me podem dizer que mais me podem dizer por favor para sigo de Ares oh gente eu espero que estar a pronunciar bem que mais me podem dizer por favor nas finanças que mais me podem dizer que mais me podem dizer sobre esta porta que se fecha que é esta porta que se fecha clarifiquem por favor esta leitura nas finanças para sigo de Ares clarifiquem por favor as finanças a carta do pensar vocês estão a pensar em tomarem algum tipo de decisão aqui existe alguma decisão à qual vocês vão ter que fechar a porta vocês estão a pensar eu penso fechar esta porta eu acho que vocês não estão muito seguros em manter esta porta aberta esta oportunidade esta carta saiu invertida e é o desejo o desejo é vocês não irem atrás às vezes daquela da tentação foi a palavra que me ressoou à mente porque fez-me lembrar a carta do diabo a tentação o fogo o desejo não vão através pensem não sigam a tentação mas sim a alegria da vossa jornada porque eu não vejo vocês com uma grande dificuldade a nível financeiro veja as coisas a correr normais a nível financeiro mas há aqui algum tipo de tentação sobre esta porta a qual vocês estão a pensar se devem a fechar ou se a devem manter aberta se devem agarrar esta oportunidade ou se não mas a porta não é o tempo não é o tempo é o que diz a espiritualidade a cura a tal paixão a tal a tal prazer que vocês sentirão mais para a frente é como se houvesse aqui a cura a resposta à vossa negação a esta oportunidade a esta porta que se abre e acredita no magia temos é quase acredito em magia é ultrapassar os as dificuldades as lutas aqui é quase como se fosse acreditar em magia que vocês se calhar neste momento sentem-se como derrotados por causa desta porta que se fecha ou esta a esta resposta negativa a esta oportunidade que é não vocês se sintam derrotados mas no futuro vocês vão ver que é não foi uma derrota mas sim para vos trazer algo melhor e vou utilizar o tarot eu peço esculpa eu tive que fazer pausa porque telefonaram-me do hospital por causa da minha filha vamos então continuar a vossa leitura mostrem-me por favor o que mais me podem dizer para as finanças de signo de Aries o que mais me podem dizer por favor acerca das finanças dessa oportunidade a qual deve recusar ou deixar atrás é quase como se vocês sentissem uma derrota mas esta derrota terá algo melhor acreditem na magia clarifiquem-me por favor um pouco mais esta mensagem das finanças para signo de Aries que é esta porta e o pensar obrigada testes espadas te fala novamente o pensamento e é a resolução das dificuldades é quase como fechada esta porta trouxesse resolução das vossas dificuldades ou não trouxesse mais problemas à vossa vida financeira porque às vezes a gente vai pela tentação abrir novas portas e em vez de trazer soluções traz mais problemas e este fechado a porta este não ir atrás da vossa tentação é a resolução às dificuldades que este desejo esta tentação invertido olhem a tentação traz o 3 de espadas e a roda da fortuna aqui o 3 de espadas a nível de tentação é é quase como se vocês ao seguir esta tentação ao seguir esta porta esta oportunidade ou este investimento que vocês queiram fazer vos trará algum tipo de dificuldade mais para a frente a vossa decisão que vos trará dor desconforto tristeza à vossa vida a carta que vos diz para vocês serem felizes serem gratos com a vossa jornada neste momento da vossa vida é o que vos é o que vos trará algum tipo de mudança que é esta mudança do futuro o tal acreditar no futuro que é bem algo melhor é o fechar desta oportunidade vocês até se podem sentir como derrotados como uma oportunidade se calhar bastante boa bastante aliciante e ser difícil até de dizer que não mas é como se depois mais para a frente o destino a roda da fortuna trouxesse quase a recompensa é o trazer sorte inesperada à vossa vida o tal acreditar na magia o que é esta paixão e o prazer com a cura por favor a nível de finanças como podem mais dizer por favor nas finanças para signo de Ares é como só vê-se aqui tipo uma diversão um festejo num futuro próximo neste momento eu acho que vocês têm que tomar aqui a decisão de abrir esta porta ou não e vocês estão a pensar nisto porque existe aqui algum tipo de tentação temos o nome de ouros no tal festejo na tal paixão no tal prazer de saborear a vida que nos fala que nos fala do tal recompensa a vocês mesmos pelo vosso trabalho e esforço pela vossa decisão é algo é algo que trará sucesso felicidade mas que vai partir exclusivamente ou principalmente em relação à vossa decisão temos a princesa do vento que é o peixe de espadas que é o ser realista sejam realistas sejam confiem em vocês que vocês podem obter algum tipo de informação sobre esta proposta que está aqui esta porta invertida algum tipo de informação que vos pode ajudar a tomar a decisão certa mas a qual vocês devem ter ou saber escutar sem interferências esta informação vamos ver o que é o que é o acreditar na magia no futuro longínquo nas finanças por favor o que é este acreditar na magia nas finanças por favor obrigada sete de copas e vejam como vocês fazem a escolha certa sete de copas neste deck é o deixar para trás a ilusão esta derrota esta derrota a qual vocês vão sentiram ou sentirão neste momento como derrota de não ter aceito esta escolha ou esta oportunidade no futuro não acreditar da magia vocês vão ter a perceção de que fizeram a escolha certa a lenda do arco-íris existe sempre o pote de ouro dos doentes escondidas numa das pontas do arco-íris e esta carta diz-nos o teu poder o teu poder vem a partir da tua decisão é o que diz esta carta a tal decisão a qual vocês estão a pensar a confusão que existe ou que existia será muito analisada por diferentes tipos de opiniões é quase como se vocês escutassem a informação a tal opinião e esta confusão a qual vocês têm de decisão se clareasse como eu digo o tarot é um conselho é um orientador as escolhas são sempre vossas se vocês estão a vivenciar ou algum tipo de oportunidade perdida algum tipo de investimento que queiram fazer algo que tenha a ver relacionado com as vossas finanças não é tempo de o fazer agora esperem que virá coisa boa e melhor para a frente vocês farão a escolha certa o que é o 10 de espadas com o pensamento por favor e a porta virada finanças finanças por favor para signo de aris obrigada 4 de bastos pode ter a ver da vossa estabilidade financeira mas também pode ter a ver com o laço familiar esta porta que se fecha pode ter a ver com o laço familiar tipo casamento parceiro namoro aqueles casais que vivem partilham cama e mesa mas que não são casados a nível de papel mas também tem a ver com a vossa estabilidade financeira o 3 de espada e a roda da fortuna com a tentação com o desejo as finanças por favor para a segunda obrigada cabaleiro de inverno que é o cabaleiro de espadas vocês terão que agir tomar uma decisão rápida vocês terão que decidir rápido tomar decisão rápida não se alonguem muito nesta decisão se vocês realmente não querem a porta digam não quero se querem digam eu quero mas é uma decisão que vocês têm que tomar de forma rápida eu vou tirar mais uma para a roda da fortuna a roda da fortuna por favor esta decisão é cortar quase como o desejo a tentação desta proposta que existe a nível de finanças e temos e temos o 10 de copas a roda da fortuna e eu disse a vocês esta roda da fortuna traz para um futuro mais distante algo bom 10 de copas satisfação plena que nos pode falar a satisfação a nível emocional vosso pleno mas também a nível familiar a nível de laços de amizade o que é esta paixão e o prazer pela vida o rei de ouros o rei de ouros é alguém muito estável alguém fértil próspero e é isto que vocês irão festejar por não terem aberto ou por terem fechado esta porta é o que vocês vão festar a vossa estabilidade mais uma tem mais uma por favor para este rei de ouros nas finanças muitas olha a carta que virou temos o sol a felicidade plena é ver as coisas de forma clara é ver as coisas de uma forma muito clara em relação à decisão que vocês tiveram que fazer ou à decisão que vocês irão fazer e terem como é que é dizer a noção que a escolha que vocês fizeram não tem nada a ver com a vossa prosperidade com a vossa estabilidade porque vocês eu não vejo dificuldades a nível financeiro neste momento para esta leitura para vocês não vejo não vou dizer que vejo pessoas ricas mas vejo aqui um equilíbrio a nível financeiro e acho que ao vocês ao quererem abrir esta porta ou esta porta que está fechada que é como se dizia não é agora esta porta esta oportunidade não é agora que vocês devem tomá-la vos trouxesse mais problemas do que melhorias financeiras e é isso que vocês vão ver com o passar do tempo a nível de futuro longínquo por favor o set de copas e o acreditar na magia futuro longínquo por favor para signo de aires nas finanças signo de aires nas finanças as de copas nova oportunidade um início novo nova oportunidade prosperidade magia e o 3 de bastos que nos fala sempre dos nossos planos de tudo aquilo que nós fizemos no passado chega até nós tudo aquilo que nós projetamos no futuro chega até vocês através de uma nova oportunidade mas é num futuro mais longínquo porque vocês vão ter a sensação que fizeram a escolha mais certa a nível de passado a vossa recompensa vamos ver uma mensagem final dos anjos da abundância uma mensagem ou um conselho final por favor para finanças para signo de aires o conselho por favor dos anjos da abundância nas finanças gratidão Qual o conselho Para as seguintes áreas Nas finanças Obrigada Oi, são muitas São muitas Eu vou dar uma vista de olhos Faz o trabalho Limpa as tuas energias E curas Só uma, por favor, para as finanças Obrigada Foco nas tuas prioridades Foco nas tuas prioridades Não é o tempo Não é agora E diz-nos Aonde tu colocas o teu foco É onde tu vais receber A recompensa Ou o resultado Daquilo a qual tu te focas Se tu te focas Numa situação De trazer benefícios A nível financeiro Que é o que estamos a ver É o que tu vais receber A nível de finanças Se tu metes a nível de amor É o amor É aquilo em que tu metes O teu foco É aquilo que tu irás receber As tuas prioridades Estão a chamar por ti O que pode produzir Um sentimento de ansiedade De sentido De perda de tempo E às vezes até de atenção Sobre aquilo Sobre a situação Ou sobre A ti mesmo Ou sobre as pessoas A qual merece Esta atenção Mesmo que seja Um pequeno tempo Um curto espaço De tempo A qual tu Dedicas Às tuas prioridades Pode-te ajudar A sentir melhor E mais confiante É a vossa mensagem O vosso conselho Dos anjos da abundância Foco na prioridade Nas vossas prioridades E aquilo em que vocês Se focarem É aquilo que vocês Vão se receber No futuro A vossa decisão Meus queridos Minhas queridas Do signo de Ares Espero que Os tenham elucidado Se calhar Em algum tipo De proposta De ação A nível financeiro Algum tipo De decisão Que vocês Tenham que fazer A decisão É vossa Avaliem bem Foquem Realmente Nas vossas prioridades Como diz O anjo da abundância E façam A melhor escolha Mas de uma forma Rápida Certeira Cortem O que tiver que cortar Fiquem com O que tiver que ficar Esta é a vossa mensagem A nível de finanças O meu muito obrigado Fiquem bem E até à próxima Obrigada